Tudo bom pessoal? Como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas e eu quero agradecer bastante. O número de inscritos na nossa palestra já superou o que eu tava imaginando. Nas primeiras 50 inscrições nós fizemos um preço diferenciado, porque nós vamos fazer posicionamento na plateia, os grupos, nós vamos diferenciar. Então eu quero agradecer demais, tá quase chegando nos 50 primeiros. Eu quero agradecer demais o carinho e o respeito de vocês. Quero agradecer demais também ao Pablo e ao Eduardo que ontem fizeram comigo aquela live que o Pablo colocou, aquela mesa redonda. Eu acho uma ideia sensacional do Pablo Farias. Parabéns, Paulão. Realmente foi uma coisa muito bacana. Os temas que você tem escolhido com certeza vão ajudar muito as pessoas. E eu acho que a gente pode inclusive fazer isso num canal, fazer isso no outro canal. O Pablo trouxe o Edu, que é lá da Califórnia. Uma pessoa com uma história muito bacana. Um canal também muito bacana com qualidade. Eu acho que são pessoas que buscam trazer um nível para o canal. Que você pode assistir os vídeos tranquilamente com o seu filho, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua mãe, com o seu pai. Que você sabe que ali não vai ter palavra torta, não vai ter um vocabulário diferenciado. Que é o que a gente tenta fazer no canal. Às vezes a gente fica morrendo de vontade de falar algumas coisas com relação a alguns absurdos que a gente vê. Mas não é o propósito. Então a gente tenta manter esse nível. E ontem essa mesa redonda foi muito bacana. Muita informação. Um papo super gostoso que eu fiz lá na minha casa. Já estava em casa por causa do Rafa. Ficou muito legal. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Vamos lá. Primeira pergunta. Márcio Pierovani, de Belo Horizonte. Gente, um abraço para Belo Horizonte. Eu quase, 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 quase decidi fazer um outro congresso em Belo Horizonte. Infelizmente não vai dar tempo porque eu tenho que resolver algumas coisas no Brasil. O Rafa está indo comigo na semana do Spring Break. Então realmente vai ser justamente a semana que ele não tem aula. Porque ele não pode perder aula. E a gente tem um monte de coisa para fazer aqui também. Então logo depois a gente vai para a Europa. Eu tenho uns outros compromissos na Europa. Logo depois eu vou para um outro compromisso em Dubai que eu já falei para vocês. Que eu quero inclusive gravar esses dias lá. Que vai agregar demais de bagagem e conhecimento para vocês. Então realmente não vai dar para eu ficar muito tempo aí em São Paulo. Márcio. Ele pergunta. Se eu investir 200 mil dólares em uma empresa e for cidadão italiano. Posso solicitar um visto E2 para mim e para o meu irmão? Márcio. Eu vou contar para você uma história que aconteceu há duas semanas. Nós fizemos um processo desse muito parecido com o que você está falando. Só que o valor foi um pouco mais alto. Foi aí na casa de 300 mil dólares. Nós pedimos para dois familiares. Um com a esposa e o outro com o marido. Nós fizemos um mesmo negócio dentro... Dois vistos dentro do mesmo negócio. E ele foi aprovado sem problema nenhum no consulado de São Paulo. Nós montamos todo o business plan dele. Fizemos toda a estrutura dele. Fizemos tudo para eles e foi aprovado sem problema nenhum. Então, assim, a minha sugestão para você. Se eu fosse analisar este teu processo. Se eu fosse o agente da imigração. Que fosse olhar o seu processo. O agente consular, no caso, em São Paulo. Que fosse analisar o seu processo. Eu buscaria um valor um pouco mais alto. Aí na casa de 300 mil. Eu acho que... Já contando com o capital de giro. Eu acho que seria um valor razoável para você aplicar dois E2. Dois independentes. Dentro de um mesmo processo. Tá? Dá certo? Dá. Já fizemos. Não um só. Fizemos alguns. Funciona super bem. Dá super certo. Super positivo. Só que eu acho que você precisa demonstrar uma capacidade maior de investimento. De contratação. De geração de renda. Movimentação financeira. Tudo isso é muito importante nessa estrutura. Desse planejamento. Tá bom? Vamos lá. Amélia Silveira. De Araucária. Não sei onde fica a Araucária. Amélia, me perdoa. Mas vamos à sua pergunta. Vi um vídeo dizendo que se eu sofrer uma ameaça. Ou apanhar de alguém nos Estados Unidos. Eu posso pedir o visto U. É verdade? Amélia. É assim. Não é bem assim. Essas coisas. Eu não tenho experiência nenhuma em visto U. Nunca me interessei por ele. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Pelo que eu li do visto U. Tá? Então eu vou dar uma informação pra vocês. Do que eu li. Não do que eu já tenha visto, mexido, trabalhado, feito, acompanhado. Nunca. Tá? É assim. O visto U. Ele é um visto específico. Ele é um visto... Tudo o que nos Estados Unidos é uma troca. Isso você tem que ter muito claro na sua cabeça. Tá? Se alguém um dia disser pra você, vem para os Estados Unidos ou vai pra qualquer outro país sem dar absolutamente nada em troca, é quase certo que você vai ter problema. Porque não funciona assim. Qualquer visto é uma troca. Seja um investimento em troca de um visto. Seja uma habilidade em troca de um visto. Seja um aporte financeiro em troca de um visto. Seja uma aquisição de alguma coisa em troca de um visto. Simplesmente chegar por chegar e morar naquele país. Ou o país está realmente precisando de imigrante. Porque a taxa de natalidade está baixíssima e o país está pertinho de sumir do mapa. Ou tem alguma coisa esquisita ali. Tá? País bacana. Não tem tantas facilidades assim. Ó, venha por vir e tá tudo certo. Então eu parto desse princípio. Isso não é uma regra, não é uma lei, não é nada disso. Eu parto desse princípio. Eu acho que tudo é uma troca. E quando você pensa em dar um visto, o primeiro, pelo que eu entendi, do que eu li, ele requer que não só você tenha sofrido a violência, ou a grave ameaça, ou o dano irreparável, como também que você seja uma pessoa fundamental para a solução desse crime. Uma pessoa fundamental para que esse crime se resolva. Então, o visto 1 não é um pedido de desculpas dos Estados Unidos para você que sofreu uma violência. Ou você apanhou do seu marido dentro dos Estados Unidos, seu marido brasileiro dentro dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vão te pedir desculpas porque você apanhou do seu marido e vai te dar o visto 1. Não é assim, tá? Eu já vi muita gente falando sobre esse visto. Nunca tive a menor curiosidade. Peço desculpas se alguém entende mais do que eu desse tipo de visto, porque eu realmente entendo pouco dele. Nunca tive interesse. Não tenho interesse nenhum em mexer com isso, porque não é... Eu acho que... Eu não gosto dele. Não vou dizer que eu não acho ele justo. Eu vou dizer que eu não gosto dele. Eu acho que... Não sei. Eu acho que ele abre a porta para alguma situação mal intencionada. Então, eu prefiro não fazer. Simplesmente não ter contato com ele. Mas, até onde eu vi, não é tão simples assim quanto as pessoas falam. Não é tão... Tão... Tão absoluto quanto as pessoas falam. E também não é o fato de você sofrer um acidente de carro que vai te dar um visto 1. E... Enfim, se fosse assim, você imagina quantos carros batidos ia ter por mês com pessoas buscando aí um green card por causa de um acidente de trânsito, né? Ou se jogando na frente dos carros para, de repente, ganhar um green card. Não é bem assim, tá? Não acredita em tudo o que você faz. Não entendo dele. Falo de novo. Sugiro a você, de repente, procurar alguém que seja especializado nisso. Procure um advogado especializado nisso, no estado onde, eventualmente, você queira morar. E aí você... Ele vai poder dizer isso melhor para você. Alguém que seja realmente especializado nisso. Eu realmente não conheço dele e nunca tive interesse nesse tipo de situação, tá? Luiz Cláudio, de Alphaville, São Paulo. Sou empresário no Brasil e quero abrir uma empresa de esquadrias nos Estados Unidos. Já abri uma aqui, em Atlanta. Eu e meu sócio vamos montar uma fábrica, uma pequena loja e um showroom. Queremos vender para diversos estados. Já temos alguns clientes que nós fornecemos aí nos Estados Unidos e Canadá. Nossa ideia de investimento gira em torno de 1 milhão e 200 mil dólares. Posso pedir direto um EB-5 para mim? Luiz Cláudio, excelente negócio, tá? Excelente ideia. Com certeza pode sim. Seria um EB-5 ativo ou um EB-5 direto. Eu gosto muito de chamar de um EB-5 ativo porque é uma ação sua. Depende de uma ação sua. Para você fazer aquele empreendimento e atender os requisitos para solicitar o seu EB-5. Já fiz muitos, conheço bastante desses. Fiz muitos projetos desses. Muitos, muitos mesmo. Muitos. Exagero, né? Do jeito que eu falo, a pessoa vai pensar 100 projetos. Não, já fiz uns 15, tá? Não são muito comuns. Não é todo mundo que tem um milhão de dólares para colocar um projeto desse. Um pouco mais de um milhão, na verdade. Um milhão e cem, mais ou menos, você consegue fazer um projeto desse. Onde você investe no seu próprio negócio, tá? Que é o EB-5 direto, o EB-5 ativo. Onde você investe no seu próprio negócio. Hoje, fala-se num investimento aí acima de um milhão de dólares. Então, no seu caso, caberia certinho. Daria para pedir para você e para o seu irmão? Hum, calma. Tá? Precisamos... Depende. Vamos lá. José Cláudio... Caramba! Um é Luiz Cláudio, outro é José Cláudio. De Fortaleza. Daniel, o que você acha do visto EB-3? José Cláudio, eu acho o EB-3 melhor do que o H1B. Tá? Agora, mais do que isso, é assim. Eu acho ele um visto muito bacana, muito bem aplicado, muito bem desenhado. Foi um visto muito bem planejado. Melhor até do que o H. Vocês estão vendo que o H vem tendo, historicamente, uma série de pequenos probleminhas aí. Não com o visto, mas de discussões do Congresso, do Presidente. Quer fechar, abre cota, fecha cota, aumenta número, abaixa número, faz... Enfim, eu entendo que existem algumas diferenças aí entre os dois, entre o H e o EB-3. Mas eu acho que essas diferenças são muito sutis e que muitas vezes você consegue substituir um pelo outro, né? Então, eu acho o EB-3 um visto bacana. Tenho visto algumas pessoas oferecendo alguns milagres sobre esses vistos. Eu vi outro dia uma história de uma pessoa que está em Vermon, se eu não me engano. Vermon? Acho que foi Vermon. Não lembro. Ele é um colombiano, está em Vermon. E, assim, eu acho que ele tem um... Como eu falo para vocês, eu não tenho esse canal direto aí com Deus para pedir alguns milagres nesse sentido. Até porque se eu tivesse, eu pediria para mim, para muitas coisas na minha vida, né? E ele estava oferecendo alguns milagres que eu nunca vi acontecer. E eu acho que Deus tem mais coisa para fazer do que cumprir tudo aquilo que algumas pessoas prometem. Hoje, até eu vi uma aqui, pelo amor de Deus, gente do céu. Então, assim, é um visto muito bacana, tá? Respondendo a sua pergunta. Desde que você se atente, faça com cautela, cuidado. Às vezes, muita promessa não é legal, tá? Paloma Limonji, de Botucatu. Botucatu, conheço muito bem Botucatu. Grande abraço, pessoal de Botucatu. Se eu for com um F1 e quiser investir em imóveis para ter renda de aluguel, eu terei problemas com o trabalho? Não, investimento não é um trabalho. Você pode trabalhar com alguma coisa de property management. Isso vai ser um trabalho. Mas você simplesmente comprar uma casa e receber o aluguel dessa casa na sua conta todo mês, ou de repente ter até uma empresa de property management que faça a gestão desses imóveis seus e deposite direto na sua conta. Tem várias empresas nesse sentido. Não é considerado trabalho. Você vai ter o seu rendimento, vai tirar seu tax ID, vai fazer a sua declaração de taxa, vai pagar seus impostos direitinho, sem caracterizar trabalho. Isso não é trabalho, não. O trabalho é você realmente colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. E você simplesmente investir num imóvel, você chega, tem um milhão de dólares no Brasil. Quer trazer para cá, comprar cinco imóveis bacanas aí em algum lugar que te dê uma renda e viver dessa renda passiva, isso não é trabalho, não vai te trazer problema nenhum. Só o visto de estudante que talvez não consiga te segurar por muito tempo. E geralmente, como eu digo para vocês, o visto de estudante, eu acho que é um visto traiçoeiro. Porque ele cria uma falsa, um falso conforto na pessoa. Fica muito bacana para você enquanto você está trabalhando. Chega uma hora que você canta de estudar, enquanto você está estudando. Não pode trabalhar, enquanto você está estudando. E chega uma hora que você canta de estudar, e aí? Você vai fazer o quê? Ah, vou parar de estudar. Acabou o visto. Então, assim, são coisas que você precisa equilibrar na sua vida e saber o que realmente é importante e avaliar isso aí, tá bom? Bom, gente, é basicamente isso daqui. Eu tenho mais cinco perguntas, mas eu vou fazer em um outro vídeo, porque senão fica muito longo esse daqui. Quero agradecer demais vocês pelo carinho, de novo, como eu falei no começo desse vídeo. Quem quiser se inscrever no Congresso, já vai, hoje, já vai estar todos os painéis lá, são sete, oito pessoas que vão falar. Estou levando psicólogos, estou levando empresários, estou levando advogados, estou levando o Pablão, que é corretor de imóveis, estou levando gente do mercado financeiro, estou levando gente de bancos para explicar para vocês, bancos americanos, fundos americanos, para explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. É só acessar nosso site, clicar lá no Congresso que vocês vão ver tudo isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.